Vou contar pra vocês uma história em um minuto. Essa história é sobre a importância de se fazer histórias, de se contar histórias em um minuto. Atualmente, ninguém mais tem tempo. Você não tem tempo, eu não tenho tempo. E tudo é muito rápido. A informação tem que ser passada de uma maneira que seja prazerosa e ao mesmo tempo dinâmica, rápida. Por isso que nós podemos começar a contar histórias em um minuto. Por exemplo, esse é um exercício que eu sempre faço sobre contar pequenas histórias em um minuto. Desta forma, eu vou ficando prático, vou ficando craque em exatamente quanto tempo dura um minuto. Quanto tempo eu consigo trabalhar, eu consigo fazer os detalhes sobre a história. E sem roteirizar. Eu roteirizo antes, eu sei mais ou menos o que eu vou falar. Eu tenho uma estrutura antes sobre o que eu vou falar. Pego essa estrutura e começo a desenvolver ao longo de um minuto. Se você fizer isso, praticar, você vai ver o quanto isso é interessante. Um abraço.